Olha, o aumento no número de casos de sarampo está reforçando a importância da vacinação contra a doença. A gente fala a respeito desse assunto junto com o nosso repórter, Joca Maluli. Joca, é com você. É, Sandra, é um assunto que deixou de preocupar há alguns anos, mas volta a ser preocupação no mundo inteiro. Isso porque a Organização Mundial de Saúde detectou um surto do sarampo em vários países, como o Reino Unido, México, Estados Unidos, países desenvolvidos que já tinham superado essa doença, assim como o Brasil, e que voltam a se preocupar. E esse alerta ficou também em estado amarelo aqui no Brasil, porque no final do ano, em dezembro, um caso foi confirmado no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, de uma criança vinda do Paquistão. E o sarampo, para quem não sabe, é uma doença altamente contagiosa, principalmente para crianças menores de 5 anos, que são, enfim, desnutridas ou têm algum problema de saúde. E ela é, assim, a cada 10 pessoas que têm contato com a doença, 9 acabam contraindo. Então, é uma doença, assim, que é de uma seriedade enorme. E é importante a gente discutir isso, por quê? O Brasil havia vencido essa batalha desde 2016, e a nossa região também, mas com esses números preocupantes no mundo inteiro, inclusive em alguns estados do Brasil, a gente começa a ter a necessidade de trazer para os nossos telespectadores a importância da vacinação. Eu estou aqui na UBS do Moarama, com a chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, Aparecida Nava. Cida, quando foi a última vez que a Aracatuba ou região registrou o último caso de sarampo? Lamentavelmente, em 2017, nós tivemos um histórico bem complicado com essa doença, inclusive no nosso município. E como que está agora a questão da cobertura vacinal? As mães têm a consciência? Quem é que toma? Qual é a idade para tomar? Quantas doses? Fala para a gente. Neste momento, nós contamos aí com somente 92% de pessoas vacinadas. Esses 8% nos preocupam muito, porque são 8% de crianças que não estão protegidas, e como você disse, altamente contagiosa, perigosa, é uma doença que pode, inclusive, trazer a morte. E quem é que pode tomar? Qual é a idade das crianças e quantas doses, Cida? Olha, a criança, após os 6 meses, ela pode tomar já, para sua segurança, a dose 0. Então, ela indo numa unidade básica, ela já é protegida. Após 6 meses, até 10 meses, nós computamos com uma dose 0. A partir de um ano de idade, começa o esquema vacinal. Ela toma com 12 meses e com 15 meses, né? Um ano e três meses, ela toma a segunda dose. Aí fica garantido o reforço e a proteção. Ou seja, o esquema seriam duas doses, aos 12 meses e também a um ano e meio de idade, né? Com 18 meses. Mas, hoje, o Ministério da Saúde preconiza uma dose extra, que seria essa dose extra a partir dos 6 meses, é isso? Isso. Essa dose é uma dose para garantir que, neste período, até que ela complete um ano, ela não venha a correr riscos. Então, é para a proteção mesmo da criança, para que ela fique realmente protegida. Está disponível em todas as unidades de saúde de Aracatuba? Sim, está disponível. As mães podem vir nas suas unidades básicas e ela vai receber a vacina, a criança vai receber a vacina. E se alguma mãe esqueceu e a criança está com 2, 3 anos de idade, pode se vacinar ou não? Sim, a nossa maior preocupação é justamente com essas mães que esquecem, tá? Nós temos unidades básicas em Aracatuba que tem atendimento até as 10 horas com sala de vacina aberta. Então, esqueceu, não tem problema nenhum. O importante é que a mãe se lembre do que vem à unidade para tomar a vacina. Tá certo. Sandro, você percebe a importância, né? A gente tem aí várias doenças que voltam a preocupar no mundo, o sarampo é uma delas. E é fundamental que a gente volte a ter aquela educação básica lá dentro de casa, para que as pessoas todas saibam da importância do que é a vacinação. Inclusive, aqui na unidade básica de saúde que nós estamos, a gente está vendo aí uma criança sendo vacinada, a mamãe está aqui. Qual o seu nome, mãe? A Vodinha, Stephanie. Me diz uma coisa, apesar de você ver o choro do seu filho agora, te dá uma preocupação, um alívio de saber que ele está em condições de saúde adequadas, protegido da doença? Não, dá um alívio. Vacina não pode deixar de faltar para criança nenhuma. Eu, como mãe, se preocupo e as vacinas dele estão tudo em dia, porque as crianças podem vir até óbito quando falta vacina. Qual o nome dele? Osvaldino. Parabéns, viu, Osvaldino? Toca aqui, ó. Aí, olha só, ele está dando aí um exemplo para todo mundo, né? Que, afinal de contas, é só com vacina. Dói um pouquinho, mas mãe que ama, mãe que ama é mãe que prefere ver o choro desse filho que está vacinado do que o filho em outro lugar depois, que é muito mais triste, com certeza. Com certeza, é a orientação muito importante, a consciência dos responsáveis pelas crianças. Tem vacina, tem que ir lá buscar se proteger e aí, né, deixar a criançada brincar, né, mais segura, protegida. Obrigado, Joca, pelas informações.